Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os motores e companhia que nos seguem. Em primeiro lugar, bom ano para todos, que o 2023 seja ainda melhor do que os anteriores. Hoje vamos falar aqui deste capacete da CMS, é o CMS XRDS 2.0. Isto é um capacete Dual Sport, pode ser usado com pala ou sem pala, isto é fácil de retirar a pala fora. Pode ser usado como capacete de crosse, visto que também é muito fácil retirar-lhe a viseira. O capacete tem um óculos escuro incorporado, pode ser usado com óculos de crosse sem retirar a viseira também. Ele tem defletor de nariz, tem defletor de queixo que vem na caixa, vem com o seu saquinho como ao costume. Tem várias entradas de ar, podem ser vistas aqui, tem aqui em cima também e aqui atrás tem a saída de ar. Isto é um capacete que em tamanho M pesa, tenho que tirar os óculos que eu estou a ficar pitósga, 1,650 kg. A nível de decorações, há o preto mate, há o branco, branco brilhante, que é muito bonito, muito sóbrio, muito bonito. E depois há o tricolor, aí para o pessoal daquela marca das três letras e para o pessoal das Africa Twins. E há também este modelo em preto, com a risca branca, com estas riscas em branco. Há também com a risca vermelha e com a risca em florescente, aquele verbo florescente ou amarelo florescente como preferir. Mais, o capacete tem um aperto, o feixo é em duplo B, que para muito boa gente é um quebra-cabeças, é uma coisa super difícil de fazer, de apertar, de colocar ao sítio. Isto é uma coisa que demora um segundo a pôr. Neste momento o feixo está fechado, não há dificuldade nenhuma, ajusta e podem puxar à vontade que o capacete não sai. Para soltar é só puxar esta fitinha e a correia corre, é muito simples, não tem mesmo dificuldade nenhuma. A viseira bem preparada para pinlock. Mais, o que é que eu posso fazer aqui? Posso tirar aqui a viseira para verem como é fácil retirar a viseira. Posição toda aberta, puxa, carrega aqui neste botãozinho, puxa, puxa e aqui está um capacete de cross. Igual a tantos outros. Ele faz refletores aqui no forro, que é um detalhe importante para quem circula à noite. É um capacete que ventila muito bem. Nós temos vendido, ainda recentemente, vendemos dois capacetes destes para uma grande viagem, para um grupo de clientes nossos e amigos. Fizeram uma viagem até à Guiné e o capacete, eles levaram o capacete e o capacete acho que foi mais do que aprovado. É um capacete realmente muito bom. Preços. Em cores lisas, preto, mate ou branco brilhante, 146,20. E os decorados, 156,20. São 10 euritos de diferença. Não é nada por aí além. É toda uma questão de gosto do que cada um preferir para si próprio. E pronto, é isto. Mais uma vez, continuação do bom ano. Que seja um ano espetacular e que a gente se possa ver muitas vezes por aqui. Tá? Tchau.